São João da Pesqueira, conselho mais antigo do Portugal. A testar a história está o foral otorgado pelo rei Fernando I, o Magno, entre os anos de 1055 e 1065. O documento, que viria mais tarde a ser confirmado por Dom Afonso Henriques e por Dom Afonso III, é o primeiro foral do país de que há memória. Instituir o dia do foral, na atualidade, é mais do que um ato simbólico. É revisitar os valores que fizeram da comunidade pesqueirense excepcional. Na verdade não é mais uma festa. Nós pela primeira vez que comemoramos o foral e queremos para o ano ainda dar mais peso e mais dimensão a este evento, exatamente para dizer duas coisas. Por um lado é algo único que nos extingue, não é? Nós, sendo o território do interior, temos que pegar naquilo que de melhor temos e de único. E acho que ter o foral mais antigo de Portugal é algo único. E de facto agarrar nessa dimensão de cultura, de promoção cultural e turística do Conselho. E por outro também alertar, é o segundo foco, aos governos centrais, sejam esses, sejam aqueles todos que estiveram no passado, de facto alertar para aquilo que na altura já se pensava, que era o povoamento do território e que hoje infelizmente não está a acontecer. Não há medidas de facto que ajudem a fixar pessoas no interior, medidas a nível do governo central. E portanto, desculpe a minha expressão, mas ponham os olhos no que era, ou no que se pensava antigamente sobre o povoamento do território e na importância que isso tinha para a comunidade e para o país. Estarão tempos difíceis, como eu disse há pouco, violentos, tempos de uma sociedade rude que precisava de sentir-se em paz e precisava ter garantias de justiça. E estes documentos são muito importantes por isso mesmo. É um tesouro, é um tesouro, é um tesouro nacional. E é tratado como tal, portanto, pela Torre de Tombo, o que é ótimo, e marca o início da história dos nossos municípios todos. E nesse sentido é um documento ímpar, de tal forma que a partir dele ele serviu de modelo de muitos outros que depois se seguiram. Reafirmar a identidade de uma vila cuja antiguidade suplanta a da própria nacionalidade foi o intuito do evento que aconteceu em dia de São João, na Praça da República. Recuperar a grandeza das localidades vinheteiras foi outro repto ouvido nos discursos oficiais. As aldeias vinheteiras do Douro são uma rede de aldeias que foi constituída há cerca de 20 anos atrás e que deixou uma marca muito profunda na região do Douro, na região norte e mesmo no país. Trevões é uma aldeia dessa rede e é uma aldeia do Conselho de São João da Pesqueira e São João da Pesqueira tem dentro do seu perímetro outras aldeias vinheteiras, com caráter vinheteiro, com personalidade vinheteira, com história vinheteira, com comunidade económica vinheteira e, portanto, o desafio que aqui lancei ao Presidente Manuel Cordeiro foi dos autarcas da região do Douro poderem resgatar essa boa memória, essa boa marca, relançarem este projeto, alargando esta rede a outras comunidades e outras aldeias da região do Douro e dos concelhos que estão, que integram já esta rede. A CCDR Norte estará ao lado desse desejo e dessa vontade que imane, que venha do território. E estamos numa fase de lançamento do Programa Comunitário Norte 2030, estamos em fase de lançamento também de pensar o que é que vão ser as estratégias de valorização de territórios de baixa densidade, os chamados programas PROVER, e, portanto, não deixará de haver alguns recursos para potenciar essas estratégias. E a rede Aldeias Milheteiras é uma rede relevante, até porque combina cultura, comunidade, património e economia na dimensão do turismo. E, portanto, deixei esse repto aqui nesta belíssima tarde em São João da Busqueira.